FEDERAÇÃO ANGOLANA DE HANDBALL Comunicado oficial nº 4 FAND 2021 A Federação Angolana de Handball Fund vem por este meio informar que o adiantamento da 16ª edição da Supertaça Francisco da Almeida, conforme o comunicado da FAND nº 3, de 16 de setembro de 2021, apenas se refere aos séniores masculinos. Por conseguinte, a direção FAND comunica que a data de realização da 16ª edição da Supertaça Francisco da Almeida, na categoria de séniores femininos, mantém-se conforme anunciado no comunicado oficial nº 2 FAND 2021, isto é, permanece a data de 25 de setembro de 2021, em Luanda. A direção da FAND informa ainda que está a escoltar os agentes desportivos de handball associações e clubes, no sentido de receber subsídios e contribuições para concluir a programação desportiva 2021-2022, visando a aumentar o número anual de jogos das equipas e atletas. Luanda, aos 16 de setembro de 2021. Pelo secretário-geral, Adérito Cavala.